Agora um destaque internacional, Hamas ainda espera uma resposta formal de Israel a respeito do cessar-fogo que o grupo anunciou aceitar. Por outro lado, o governo de Benjamin Netanyahu segue com as operações militares em Rafa, o último grande refúgio palestino, na faixa de Gaza. Aqui nos estúdios, nosso editor de Internacional, Marcelo Favalli. Favalli, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha pelas ondas do rádio, pelas nossas múltiplas telas. Antes de eu apelar aqui para os nossos recursos de sempre, os mapas, uma informação do final dessa tarde, Israel, embora esteja em marcha uma operação militar em Rafa, no sul da faixa de Gaza, continua aberta uma linha de diálogo com o Hamas e enviou negociadores para tratar aí de um cessar-fogo. O que esses negociadores já adiantaram de acordo com instruções do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do governo de Netanyahu? Este cessar-fogo não será duradouro. Pode ser que eles concordem com uma trégua, mas que será de curto ou médio prazo. Mas ainda depende de negociações. O Hamas diz que mantém aí essa linha de diálogo aberta também e já sinalizou aí quais são os seus critérios para esse cessar-fogo. Agora, do outro lado, a gente continua com operações militares. Vamos ao primeiro mapa que Israel já apontou ter dominado, o que eu coloquei ali como um pontinho vermelho, o posto fronteiriço de Rafa. Rafa era, então, uma pequena cidade, mas se tornou um ponto nevrálgico da guerra mais ultimamente, que se tornou, então, a maior densidade humana hoje no planeta. São mais de um milhão e meio de pessoas confinadas num pequeno espaço entre o final da faixa de Gaza e a fronteira com o Egito. Existe uma parte ali que Israel diz que é, vamos dizer, uma franja israelense de Rafa, que ainda está mais perto do território israelense do que do território palestino. Na próxima sequência de mapas, a gente vê uma foto de satélite em comparação com o mapa de posicionamento de veículos militares. Essa parte à direita da tela, onde a gente tem uma mancha mais avermelhada, mais alaranjada, é o terreno mais arenoso, mais desértico daquela parte, então, de Israel e da faixa de Gaza. E estes pontinhos são veículos militares estrategicamente posicionados. Isso aí é uma foto que representa no mapa o espaço número 1. Na próxima tela, a gente tem o espaço número 2, que a gente entende também um outro posicionamento ainda maior, de maior concentração entre tanques e caminhões bélicos, o que indica um posicionamento para uma entrada maciça de militares para a faixa de Gaza, justamente nessa área de Rafá, onde, eu repito, tem mais de um milhão e meio de pessoas apertadas. E aí, na lâmina seguinte, que é uma tela número 3, a gente vê um posto um pouco mais avançado. No mapa, é esse quadradinho número 3, o retângulo número 3. E a gente também vê, numa área de satélite, o posicionamento de veículos militares, deixando a entender, muito claramente, na posição ali desses veículos e das fotos, que é uma questão de dias, trata-se de uma questão de dias, a entrada maciça de militares em Rafá. E, para terminar, para a gente entender o que foi a destruição na faixa de Gaza como um todo em mais de seis meses de combates efetivos do exército israelense contra, então, militantes do Hamas, do grupo terrorista Hamas, tem o que eu chamo de um mapa de calor. Tudo que foi destruído e quanto mais intenso, mais avermelhado vai ficando esse mapa, significa que mais estruturas foram destruídas. As manchas brancas, elas mostram a destruição e quanto mais avermelhadas vão ficando essas manchas, se mostra o grau de destruição. Então, Rafá, que aparece mais no canto esquerdo da tela, é o último trecho. A cidade de Gaza foi duramente afetada num segundo momento, Can Yunis, que fica mais aí no centro-sul e no extremo-sul, na divisa da faixa de Gaza com o Egito. A gente ainda tem áreas de destruição e que elas devem se tornar densamente destruídas, mas intensamente danificadas, no que deve ser essa última fase da guerra. Eu estou chamando de última fase, de uma maneira um pouco mais otimista, se é que isso é possível, porque não existe mais áreas para serem dominadas pelo exército israelense. Faltou essa parte de Rafá, que está menos destruída em comparação com Gaza e Can Yunis. Então, o próprio primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, já havia dito que essa última operação militar, nesse último trecho, seria o ponto final. O exército de Israel, as autoridades israelenses, calculam entre 10 mil e 30 mil militantes do Hamas escondidos nessa enorme massa populacional de mais de um milhão e meio de habitantes. A ONU diz que pode ser uma tragédia humanitária. Os Estados Unidos pediram uma saída que não seja uma ação militar, inclusive porque é por essa mesma região de Rafá que estão entrando as ajudas militares capitaneadas pelos Estados Unidos, embora os Estados Unidos, aliados de primeira ordem, historicamente falando de Israel, tenha sinalizado que eles não devam fazer isso. As Nações Unidas falam em mais uma tragédia humanitária. Benjamin Netanyahu já deixou muito claro que essa operação militar está em marcha. E a gente está acompanhando dia a dia por aqui, Tiago. Só vale saber se o peso da diplomacia vai se fazer presente nesse momento. Bom trabalho para você e até mais tarde na programação da Jovem.